Pessoal, se tornaram públicas as provas do que eu já vinha falando há algum tempo. O esquema de rachadinha de Flávio Bolsonaro não era chefiado por Flávio Bolsonaro, mas sim por Jair Bolsonaro, que fazia isso no gabinete não só de Flávio, mas também de outros dos seus filhos. A quebra de sigilo bancário de Flávio Bolsonaro e de membros do gabinete de Jair Bolsonaro e de Carlos Bolsonaro mostra que assessores de Jair Bolsonaro, enquanto deputado federal, sacavam mais de 77% do seu salário em dinheiro todos os meses. Achar que isso é normal, achar que não tem problema nenhum, achar que é comum um sujeito, cargo comissionado, sacar praticamente todo o seu salário em dinheiro vivo todos os meses, sistematicamente, e que esse dinheiro magicamente se transformava depois em imóveis ligados a membros da família Bolsonaro. É, meu amigo, se você acredita nesse conto da carochinha, você é idêntico àquele petista que ficou lá em Curitiba, na prisão do Lula, dando bom dia, falando que o Lula é livre, que ele foi condenado sem provas. Você, se depois de ver a prova sendo esfregada na sua cara, o extrato bancário sendo esfregado na sua cara, as contas, os boletos sendo pagos, o chefe de gabinete, chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro, pagava o aluguel do Léo Índio, ligado ao Carluxo. Primos, como que um sujeito que é chefe de gabinete paga o aluguel de um membro da família... Gente, pelo amor de Deus, pra acreditar que não tem nada de errado nessa história, precisa realmente ser muito cego, precisa realmente ser muito gado. O que eu dizia se demonstrou realidade agora com provas, e com provas muito explícitas. Fabrício Queiroz foi amigo de infância de Jair Bolsonaro, brincou com Jair Bolsonaro, estudou com Jair Bolsonaro, ia pescar com Jair Bolsonaro, foi indicado pro gabinete de Flávio Bolsonaro por Jair Bolsonaro. O Bolsonaro sempre teve a carreira política dos seus filhos como propriedade sua, e sempre deixou isso muito claro. As indicações de todos os gabinetes dos filhos sempre foram de Jair Bolsonaro. E isso estava muito claro. E agora nós temos os extratos bancários. Nós temos que... Vamos lá. Vamos puxar aqui pelos nomes de cada um e pela porcentagem do salário de cada um. Isso falando dos dados do processo do Flávio Bolsonaro. Vamos pegar o assessor. Fernando Nascimento começou a trabalhar no gabinete de Jair Bolsonaro em 2009, aos 24 anos. Ficou no cargo até maio de 2014. Nesse período ele recebeu R$164 mil de salário da Câmara dos Deputados. sacou pelo menos R$126 mil, ou seja, 77% do salário, né? Em alguns meses ele sacou 100% do que ele recebeu. 100% do salário já em 2009, viu? Que cartão de crédito, TED, boleto, são coisas comuns, né? Não tem razão pra qual você vai sacar 100% do seu salário. E isso não é uma coisa que acontecia com um assessor só, não, né? A denúncia, vamos lembrar, do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Flávio Bolsonaro é por R$6 milhões e R$100 mil, dos quais R$4 milhões e R$230 mil foi em dinheiro vivo. Lembra das maletas do Geddel? É, pois é, maleta agora com o Flávio Bolsonaro. Com o Geddel você ficava indignado. Com o Geddel você falava que tinha que ser preso, que vagabundo tinha que ir pra cadeia, né? E agora, com o Jair Bolsonaro, não. Agora vagabundo tem que ficar no Palácio do Planalto. Agora vagabundo tem que ir, né? E aí? E aí? Qual que é a desculpa agora? Qual é a justificativa pra defender corrupto, pra defender bandido agora do gado bolsonarista? Eu quero saber, né? Vamos lá, vamos pegar outro assessor aqui? Vamos continuar nessa brincadeira? Aí, o que mais? Nelson Rabelo. Nelson Rabelo é um militar reformado que serviu no exército junto com o Jair Bolsonaro, né? Vamos lá, em 2005 ele foi nomeado pro gabinete do Carlos Bolsonaro, do Carluxo, na Câmara Municipal do Rio. Carluxo, né? Que tá sempre aí nas redes fazendo assassinato de reputação com os adversários, né? Passando vergonha, falando que todo mundo que discorda dele é porque dá a bunda, né? Enfim, né? O Carluxo, que é esse vereador federal que não fez absolutamente nada pela cidade do Rio de Janeiro, além de processar a Bruna Marquezine, ficou ali, nomeou um sujeito que ficou de 2005 até 2011, né? Do gabinete do Carlos. Depois, o sujeito foi nomeado no gabinete do Flávio. Mais pra frente, voltou pro gabinete do Carlos. Depois, foi pro gabinete do Jair. É muito claro que é o Jair que decide a nomeação de todos os cargos, tanto que ele fica rodando os assessores pelos gabinetes. Vamos lá, no total, Rabelo passou quase oito anos na Câmara dos Deputados, no gabinete de Jair Bolsonaro, né? Os dados mostram que ele sacou 70% do que ele recebeu. 134 mil dos 192 mil. Ah, que coincidência! Um outro assessor que coincidentemente saca em dinheiro vivo e coincidentemente todos os meses, coincidentemente na mesma proporção, ó meu Deus do céu, né? E em 2012, ele entrou na justiça pra negociar uma dívida de 3.200 reais. Mas, peraí, tem alguma coisa errada aí, hein? Como é que ele entrou na justiça pra renegociar uma dívida de 3.200 reais se ele tinha dinheiro mais do que suficiente pra quitar essa dívida à vista? Será que é porque ele não ficava com todo o salário dele? Ah, mas não pode falar isso, senão o PT volta, né? Ah, não pode falar isso, senão o Lula volta, né? Ah, não pode falar do Bolsonaro, senão o Lula que reviveu graças ao Bolsonaro volta, né? Senão o Lula que tá solto graças ao Bolsonaro volta, né? Senão o Lula que tá elegível graças ao Bolsonaro volta, né? Senão o Lula que tá com uma rejeição menor do que a do Bolsonaro graças ao próprio governo desastroso do Bolsonaro volta, né? Não pode falar do Bolsonaro, senão o Lula volta, né? Então vamos lá. Ah, que mais? Que mais? Nós temos Daniel Medeiros. Ó, Daniel Medeiros ficou no gabinete do Bolsonaro entre 2014 e 2017, do Jair Bolsonaro, né? Começou recebendo 1.600, 8 meses depois passou a ganhar 5 mil reais, meu Deus do céu, esse sujeito foi promovido muito rapidamente, né? É normal no gabinete você ter gente, né, que ascende e tal, que, né, cresce de função, e que vai desempenhar outras atividades, né, que é promovido, agora praticamente triplicar de salário em 8 meses, ou o Bolsonaro é o chefe muito generoso, ou esse sujeito é realmente um assessor excepcional. Mas, peraí, 2 meses depois, 2 meses depois dele triplicar o salário, ele dobrou o salário triplicado, foi de 5 pra 10 mil reais. O que esse sujeito fez em 2 meses pra ser promovido por um cargo dentro do gabinete que passou a 10 mil reais? E veja só que coincidência, que coincidência, ele sacou 72% do salário. Ah, os mesmos 70% de proporção dos outros 2 assessores, todos os meses, tudo dinheiro vivo. Meu Deus, que coincidência, melhor a gente não falar dessa coincidência, senão o PT volta, né? Vamos lá, o que mais vocês querem? O que mais vocês querem? Ah, esse cara aí, ele era marido de Graziella Jorge Robles de Faria, que trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro. Veja só, a rachadinha é familiar pra além das famílias, não só dos rachadeiros, mas pros rachadados também. Ali trabalhou com Flávio na Alerje de 2013 a 2019. Veja só. E ela sacava, sabe quanto do salário em espécie, em dinheiro, cash, grana? 100%. 100% em grana. 100% em grana. Quatro funcionários do gabinete de Jair Bolsonaro sacaram 72% do salário em espécie, em dinheiro vivo. Quatro desses assessores. 54 mil reais, 54 mil reais, foi o dinheiro que a ex-mulher do Bolsonaro transferiu pra ela mesma e que estava na conta da sua irmã que era empregada no gabinete de Jair Bolsonaro. Opa, será que é por isso que agora o Bolsonaro tá articulando na Câmara a legalização do nepotismo? Porque era exatamente isso que ele fazia pra fazer rachadinha? Que coincidência, né? Muitas coincidências nesse caso. 89 mil reais em cheque do Queiroz para Michele Bolsonaro. Oh, meu Deus, que coincidência. E ele fica nervosinho, né? Toda vez que é perguntado sobre isso. Loja de chocolate. Lembra do nosso querido Flávio Onca? Lavagem de dinheiro de 1 milhão e 600 mil reais comprovado nos extratos anexados pelo Ministério Público. Caixa 2, veja só, Fabrício Queiroz pagou o cabo eleitoral de Flávio Bolsonaro na campanha pro Senado em 2018. Oh, Caixa 2, não era o que o PT fazia? Dar com pau, com propina da Odebrecht, não sei o que, não sei o que lá. Pô, Caixa 2 não é motivo pra cadeia, né? Caixa 2 não é motivo pro cara ficar inelegível, não é motivo pra ter mandato cassado. Ah, não, com o Bolsonaro não, com o Bolsonaro tudo bem, não tem problema, né, o gado? O que mais? Flávio Bolsonaro declarou no Imposto de Renda ter doado 733 mil reais em dinheiro vivo pra sua mãe em 2010. 733 mil reais em dinheiro vivo. Me lembra aquela cena, lembra do Breaking Bad, né, que o Walter White deixa lá a grana e aí o gordão segurança acha aquela grana e fica lá, pô, 733 mil reais em cash pra própria mãe? Olha, eu admiro realmente Flávio Bolsonaro, porque eu cuido da minha mãe, né, eu já troquei minha mãe de endereço pra segurança dela, né, pelas ameaças que ela tinha recebido, ameaças contra mim, inclusive, mas eu tô pagando lá um aluguelzinho pra minha mãe que é de 2 mil reais. 730 mil reais em cash? Ufa, Flávio, você é um filho muito melhor do que eu, com certeza. O que mais? Ah, pra Receita Federal, Flávio Bolsonaro declarou ter recebido 250 mil reais em cash, em dinheiro, de dois ex-funcionários de Jair entre 2008 e 2010. Que coincidência! Dois ex-assessores de carro comissionado que sacavam dinheiro em espécie e que emprestaram dinheiro em espécie pro filho do sujeito que era patrão deles? Meu Deus do céu, né? É praticamente o Ronaldinho dos negócios, né? Pegou esse dinheiro, investiu em imóveis, os imóveis se valorizaram, normal, Kim, pô, comum. Tenho desculpa. Gente, era uma quadrilha familiar chefiada por Jair Bolsonaro. E é por isso que o Jair Bolsonaro não teve coragem de me processar até agora, eu falando isso há mais de um ano. Será que vocês são tão cegos, gados, de não enxergar, nem com os extratos jogados na cara de vocês? Agora você tem comprovação, agora você tá jogado na cara, assim, primeiro tava desenhado, agora pegaram o desenho, botaram na sua cara de boi, em vermelho ainda, que é pra ver se chama a sua atenção, e ficaram balançando assim ainda, que é pra ver se você dá uma chifrada na prova. Meu Deus, o que que falta ainda pra você enxergar, boi, gado, bolsonarista, que você está sendo instrumentalizado por um projeto de poder corrupto, que você tá sendo instrumentalizado por uma família de mafiosos, que você tá sendo instrumentalizado por uma família de rachadeiros, que usa dinheiro pra caixa 2. Pelo amor de Deus, cara, acorda pra vida, eu não tenho nada contra você, você tá sendo enganado, você tá sendo feito de otário, eu tô tentando chamar a sua atenção pra você acordar, não adianta me odiar, atacar o mensageiro, olha a mensagem, olha a mensagem, não olha o mensageiro, não quero que você goste de mim, não quero que você me acompanhe, mas pelo menos abra o seu olho pra esse sujeito que você tá seguindo, pode seguir um cara que desce o pau em mim, que desce o pau no MBL, mas pelo menos que seja um cara honesto, que de fato discorde da gente na ideia, e não por ter esquema, por ter esquema vai além do campo das ideias, é isso que eu tô querendo fazer você enxergar, você vai enxergar agora ou não? Vai continuar seguindo bovinamente esse presidente, então meu filho, te espero ali na papuda, eu vou passar pra visitar, de vez em quando dar um lanchinho pra você, enquanto você estiver dando bom dia pro Bolsonaro, beleza? Abraço!